Encostei na bota, hein, amor? Estava na interrogação aqui na frente? Aqui, né? Aqui? Lei, lei. Desgraça de jogo. Vou pegar os seis ainda. Nossa, esse aqui tá... É lugar de novo? Nós tá doando da na sua frente. É... Ai, ai! Pessoa, eu vou andar pra caralho. George Washington. Vai andar pra porra? Eu acho, não sei. Depende. Não, 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 vai andar, não. Eu sou bom pra essas coisas. É que depende da dica que vocês fazem as coisas. Essa aqui é meu, caramba. O que sobrou ele é seu. Nossa, é, depende da dica. Então, eu começo. É. Dica número 10. Ô, meu porra. Nosso planeta natal foi destruído. Sayajins. Não. Calma, é uma pessoa. É. Nosso planeta natal foi destruído. Uhum. Putz, se entrar com esses bagulho geek aí, eu não vou saber. 16. Nosso inimigo é um feiticeiro. Nossa, eu não vou saber nem fudendo. Eu sou uma pessoa, né, velho? É, mas pessoa... Ô, vou falar na fita. Eu sou o He-Man. Não. Dica número 4. Já tivemos... Já estivemos na TV Globo e no SBT. Agora tá melhorando. Alienígena. Qual que era a outra dica? Ai, mano, eu sei quem é. Eu sei quem é. Nossa, eu sei quem é pra caralho. Feiticeiro? É, nosso inimigo é um feiticeiro. Pô, se eu descrever perfeito quem é e eu acertar, rola o fair play, porque eu acho que eu não sei o nome do cara. O planeta natal foi destruído. É... Minimigo é um feiticeiro. Ó, eu vou ter um fair play com vocês. Porque pode não ser uma pessoa em específico, igual o Calango falou. Tipo, Sayajins. Entendeu? Eu tenho um fair play. É um povo? Tipo, pode ser um povo? Tipo, povoado, né? Sayajins seria um povo? Sayajins é um povo, é. É, então pode ser um povo. Vai, eu vou dar um... Então eu vou querer, então, é... Jedis. Não. Porra, Jedis é na Terra, né, mano? Dica de número 20. Vivemos no terceiro mundo. Terceiro mundo é... Vênus, Marte, Vênus... Plutão... Não, Júpiter, Marte, Vênus... Ah, mano, agora eu mudei de opinião. Tartaruga ninja. Não. Ah, é uma pessoa, né? Eu quero... Dois. Nossa primeira transmissão na TV... Nossa primeira transmissão na TV foi na década de 80. Porra, desenho antigo, mano. Fudeu. Ah, agora tem uma outra opção, agora, de quem possa ser. Tem as dicas certas. É... Eu vou chutar... É... Patolina. Não. Dica de número 5, ó. Nossa! A comida tá chegando daqui a 5 minutos. Essa aqui ficou fácil, hein? Somos felinos. Ah, eu sei! 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 Nossa, eu sei pra caralho. Eu nunca soube tanto na minha vida. Vou deixar pra você, eu acho, mano. Thundercats. Era isso que você ia falar? Era isso que você ia falar? Era, velho! Aceitei! Vai se fuder! Desgraça! Tadinho, que eu tô feliz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Ó, mano, eu ia falar... Quem vai descer pra pegar comida? Eu ia falar caverna do Dagrão, mano. Não, sou. Eu ando... Ó, calma, conta de novo que eu esqueci. Quem vai descer pra pegar comida? Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu desloco. Eu tô descalço. Eu desloco. Eu desloco. Eu desloco. Eu desloco. Eu desloco. Eu desloco. Ó, tô chegando, hein, família? Tô chegando porra nenhuma. Tô chegando porra nenhuma. Tô longe pra desgrama. Vou ter que dar a volta ao mundo pra lá. Vou ter que dar a volta ao mundo... Mas você joga errado. Eu desloco. Eu desloco.